Salve salve família, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero que sim. Bom gente, no vídeo de hoje resolvi gravar esse vídeo para agradecer a cada um de vocês que me ajudaram a chegar até aqui e finalmente a gente conseguiu nosso primeiro carro e eu tô muito feliz gente, só quero que Deus abençoe cada um de vocês e quero falar uma coisa, se você tem um sonho, nunca desiste desse sonho porque Deus é contigo e se você tem um sonho, corra atrás que um dia você consegue. Era meu sonho, consegui meus mil inscritos, conseguimos e eu tô muito feliz gente, muito feliz mesmo. Então só quero agradecer e dizer que Deus abençoe cada um de vocês e é isso meus amores, nunca desiste daquilo que você tá buscando e daquilo que você quer, tá? E então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, compartilha com seus amigos e é isso. Então gente, fica todos com Deus, fiquem todos com Deus e aquele beijinho de luz pra você que assistiu esse vídeo até aqui, tá? Não tem muito pra falar porque eu não sou muito boa com palavras, sabe? Mas a gente tenta, né? Então, tchau! Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer E sai sem euD mi 어떡 ben E sai sem euD miaka, eu e te posso limpar